Olá, começa agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e o programa dos Atletas de Cristo. No programa de hoje, no quadro Atleta por Ele Mesmo, o atacante do Fluminense, Magno Alves. No Atletas em Campo, o projeto de lutas da Assembleia de Deus de Jacarepaguá, os guerreiros do Senhor. Tem ainda o UFC em Hollywood, Liga Mundial de Rolê Masculino, Copa do Mundo Feminina de Futebol, Copa América e, claro, muito campeonato brasileiro. Para comandar o programa comigo hoje, novamente, Miriam Raich, seja bem-vinda novamente, Miriam. Obrigada, sempre prazer de viver aqui a bancada com vocês. É isso aí, conosco hoje também, novamente, Natan Soares. Bem-vindo, Natan. Valeu, Max, valeu, Miriam, valeu, pessoal. É isso aí. Eu começo sempre lembrando a vocês que vocês podem escrever, conversar conosco, escrever pra gente através do nosso e-mail. atletasnoar.boasnovas.tv Escreve pra gente, fala o que você acha do seu esporte favorito, fala qual é o seu esporte favorito, fala o que você acha do seu time, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eliminação do Brasil e na Copa América, fala o que você tá achando aí do nosso treinador, da nossa seleção. Enfim, escreve pra gente, conversa conosco. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org Lá você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo, todos esses produtos lá na loja virtual, que você sempre vê conosco aqui, tem tudo lá na loja virtual pra você pedir e chegar diretamente na sua casa. E informações também sobre as viagens missionárias, né Miriam? Por exemplo, como a do Pan. Pan tá chegando. Pan tá chegando e vocês vão estar lá, mandando informações de lá. Vamos mandar boletim direto lá de Toronto pra vocês saberem o que tá rolando lá no Canadá. É isso aí, então você fica ligado aqui no Atletas Noir e também no site dos atletas de Cristo. No quadro Atleta Pra Ele Mesmo de hoje, vamos ouvir o testemunho do Magno Alves, rapaz, consagrado jogador que é um verdadeiro missionário da bola. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Magno Alves, atacante do Fluminense. Vamos bater um papo aqui falando sobre Jesus, não tem coisa melhor. Eu sou de uma cidade chamada Porá, interior da Bahia, onde mais ou menos tem uns 20 mil habitantes. Venho de uma tradição católica, desde a minha infância, até os 19 anos foi quando eu saí de casa e comecei a viver pelo mundo, sistema, atrás de um objetivo que é ser jogador, como hoje eu sou. Mas até então não conhecia Jesus, ou seja, só de ouvir falar. Assim como a maioria, com todo o respeito a todos os católicos, ou grande maioria, não gosta de ler Bíblia. E foi quando eu ganhei uma Bíblia de presente, aos 19 anos, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, onde nós tínhamos um encontro semanalmente no alojamento, onde um pastor americano, sempre pregando, e no final, como de costume tem aquele apelo, né? E demorou aí umas três reuniões, eu não me sentia ainda confortável, porque eu gostava de beber, aquela coisa de jogador de futebol, né? Mas, no terceiro encontro eu tive aquela sensação, né? Ou senti, como muitos falam, aquele desejo de confessar os meus pecados publicamente e aceitar Jesus Cristo. Isso no ano de 95. No ano de 98, quando vim para o Fluminense, aí chegou em 99, eu era ainda aquele crente que não tinha um discipulado, não tinha um acompanhamento, achava que continuando no catolicismo, bebendo, não fazendo mal a ninguém, né? Estava servindo a Deus. E quando houve uma tragédia, no final de 98, 20 de dezembro de 98, às 5 horas da manhã, isso no interior da Bahia, um irmão de sangue, não de sangue, perdão, encapotei um carro, eu não gosto muito de falar isso, mas como faz parte do meu testemunho, e só ele faleceu, era um 4 no carro. E dali em diante, quando eu retornei para o Rio de Janeiro, comecei a ter, assim, pensamentos malignos, né? E foi quando eu comecei a frequentar uma igreja, Assembleia de Deus, no Rio Cumprido. E frequentando, frequentando, chegou o ano de 2000, aí foi a minha conversão, né? Nessa caminhada, e de lá para cá, quando eu passei a conhecer a Jesus verdadeiramente. Eu falo como o Jó, no último capítulo, fala no capítulo 42, que antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos se veem. Eu vi as pessoas, é o primeiro amor, né? Que a gente quer pregar para todo mundo, para a família, que as pessoas vinham a se converter. E todos os clubes por onde passei, de lá para cá, eu passei a ter essa oportunidade, de fazermos encontros, né? Seja nos hotéis, nas concentrações, né? E tanto é que tem os atletas de Cristo, né? Onde também, hoje em dia, é feito nas igrejas, algumas igrejas cedem um espaço para que nós façamos essas reuniões. Enfim, então isso mudou a minha vida. E eu procuro sempre, não só com palavras, porque falar é muito fácil, né? Mas eu não perco a oportunidade, seja na rua, seja onde for, eu tenho que estar pregando a palavra. E principalmente dentro de campo, porque as pessoas também nos olham, nos veem com os olhos diferentes, né? E dizem assim, a gente não pode dar uma brechinha. E quando damos essa brechinha, as pessoas falam, ah, não é crente, né? Ainda mais que a gente tem que matar um leão por dia ali, né? E às vezes a gente falha, porque somos seres humanos. Independente de sermos cristãos, a gente está sujeito a erro. Infelizmente, né? Aqueles que não têm entendimento estão esperando esse momento, essa brechinha que nós venhamos a dar para nos julgar. Mas só Deus que sabe, conhece o nosso coração, as intenções, né? Como diz o Salmo 139, o nosso sentar, o nosso levantar, antes que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que nós estamos, o que vamos falar, o que nós estamos pensando, enfim. Então, isso para mim que é o Evangelho. Não é só ser pregado, porque pregar é muito fácil, repito, né? Seja num púlpito de uma igreja, seja nesse momento você que está me ouvindo, mas a árvore, ela se conhece pelo fruto. E isso, eu tenho procurado testemunhar. Por onde ando? Por onde passei? Até aqui o Senhor tem me sustentado. Ah, testemunho de vida a gente sempre tem por onde passa, porque só o momento de estar vivo, respirando, esse é o maior milagre, né? E eu tenho que aproveitar, nós temos que aproveitar esse momento e não deixar de falar do amor. Ser testemunha viva aqui nessa terra, independente da sua denominação, mas, seja aqui no Brasil, e quase os oito anos que passei lá fora, o momento mais importante que eu me recordo agora foi no Catar, né? Onde é um país de muçulmano, assim como eu passei na Arábia Saudita, e você ter a coragem de, mesmo assim, ainda fazer reuniões em países assim. Claro que algumas restrições, mas a gente não pode se calar, né? Mesmo jogando futebol, mesmo sendo em um país totalmente diferente, com cultura diferente, com a religião diferente, né? Onde o Senhor proporcionou essa oportunidade de fazer a diferença, de levar a palavra, de pessoas até serem batizadas, né? Nesses países, como foram citados, entre outros. Enfim, então esse é o maior testemunho, porque eu creio que é o que está escrito, aquele que ganha almas, né? Perdão, aquele que ganha almas, sábio é, né? E eu creio que, devagarzinho, né? A minha coroa está se enchendo de pedrinha lá, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O recado que eu posso dar, e tenho certeza que esse é o melhor, é perseverança. Não desista do teu sonho, né? Claro, com o consentimento de Deus. Eu venho de uma cidade, quase mil e vinte habitantes, da Roça, a minha cidade é Pecuária, e Deus me tirou lá. Pode vir alguma coisa boa de aporar? Está aqui, falando. Como fizeram com Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio, ele demonstrou isso, né? Infelizmente, os da terra não querem muito aceitar, né? Mas aqui está a prova viva, o testemunho vivo, que mesmo não ter nascido, não tendo nascido em um berço de ouro, não tendo nascido em um lá evangélico, mas foi através da Bíblia. Leia a Bíblia, para você conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O caminho é Jesus Cristo. Não tem A, B, C, tem Jesus Cristo. Ele é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens aqui na terra. Ele morreu por você, morreu por mim, na cruz do Calvário. O sacrifício dele não pode ser em vão. Ele morreu? Morreu. Mas três dias depois ressuscitou. Então fale a quem está vivo, peça a quem está vivo. Se ajoelhe diante dele, somente dele, e confesse, se você ainda não confessou, esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Repita e finaliza. Não desista do teu sonho, mas ore e peça a Deus a confirmação. Se é isso que você quer, vocês atletas ou de outras áreas, de outras profissões, que seja feito à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o Magno Alves, e também sou um atleta de Cristo. Muito legal. É isso aí. Olha só, a gente fez o quadro atleta por ele mesmo, com o Magno Alves, mas facilmente poderia ter sido o atletas em campo, porque é um verdadeiro missionário. Eu fiquei, eu e toda a equipe que esteve lá, o Bruno, o Ferreira, que estiveram comigo lá, para fazer essa entrevista com o Magno, e a gente só tinha visto algo parecido, quando a gente entrevistou o Vitor Velfort, que é alguém que em todos os momentos, aproveita para falar de Jesus. Em todos os momentos. Quando você vê ele falando ali, da passagem dele pelo Catar, foi uma pergunta que eu fiz, perguntando sobre um momento, que ele quisesse destacar da carreira dele. Ele podia ter falado algum título, algum gol, algum jogo que ele fez. Ele já teve um jogo pelo Fulminense mesmo, marcou cinco gols. Enfim, ele fez bastante gols, ele podia ter falado muitas coisas. Mas ele falou, destacou a passagem dele pelos Emirados, pelo Catar, das reuniões que ele fez, num país fechado, que ele pôde falar de Cristo para aquelas pessoas. Miriam, Onde está o tesouro do homem, ali está o coração dele. A gente pode ver que o coração dele está em Deus. O que eu gostei muito do que ele falou, foi da Bíblia. Como é importante a gente compartilhar a Bíblia, dar a Bíblia para alguém. Imagina que você, às vezes, pensa que, será que só se eu der a Bíblia para alguém, vai surtir algum efeito? Fazer alguma diferença. Então, fez toda a diferença na vida do Magno Alves. E a gente tem a Bíblia de Atletas de Cristo, que é uma excelente ferramenta, que vem com testemunhas de jogadores, e que você pode usar para presentear alguém, seja um atleta ou não. E essa Bíblia pode começar a fazer a diferença na vida de uma pessoa, como fez na vida do Magno Alves. É verdade. Natal, um grande jogador que, de todos os momentos, aproveita para falar de Jesus, mesmo nos jogos. Eu não sei se o pessoal sabe, mas ele é o maior artilheiro em atividade do futebol mundial. Magno Alves. E olha só, foi o que você disse, ele tinha tudo para se engrandecer, e ele esqueceu só para falar de Jesus. Ele está com 39, né? Isso. Muito legal. Que testemunho. Está de paramento. Outra coisa que eu achei muito interessante, foi ele falar sobre as reuniões de atletas que são feitas, né? Quantas igrejas, de repente, você está aí assistindo, é pastor ou líder de uma igreja, você pode também abrir um grupo local de atletas de Cristo, escreva para a gente, falei, eu estou interessado em abrir, e você pode fazer reuniões aí abençoadoras, como o Magno Alves participou. Não precisa ser uma igreja grande, não precisa ter uma grande estrutura, basta ter uma sala para você fazer IBD, pode ter uma reunião para 3, 5 pessoas. E no próprio tempo, se você for pequeno, você pode disponibilizar sua igreja. Pode ser bênção para um atleta, que não pode estar nos cultos no fim de semana, porque eles estão jogando, estão participando de competições, mas você disponibiliza uma segunda-feira, que geralmente é o dia de folga de um atleta, para fazer uma reunião abençoadora como essa. A figura do jogador de futebol, ela é imensa no Brasil, são as melhores referências possíveis para a gente estar atraindo o público-alvo, que são as pessoas que não conhecem a dele. É verdade. E Deus continue abençoando a carreira do nosso querido magnato Magno Alves. Vamos falar agora de Liga Mundial de Vôlei. Em seu penúltimo duelo da primeira fase, o Brasil voltou a vencer as duas partidas sobre a Austrália dessa vez. Jogando em Sydney, o Brasil venceu o primeiro jogo por 3, 7 a 1, e no domingo a vitória veio por 3, 7 a 0. Partidas de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 15. Vamos aos lances das vitórias brasileiras. Isso aí foi o primeiro jogo. O jogo do sábado aconteceu em Sydney. A gente teve, de um jogo para outro, bastante diferença na escalação, o que continua mostrando que a gente sempre coloca aqui, falando do quão bom é o elenco do Brasil. A gente tem rodado muito o elenco da seleção brasileira. E detalhe, o Brasil já está classificado na próxima fase, jogou sem peso. Exatamente. Está aí já a imagem do segundo jogo. É um jogo relativamente fácil, né? A Austrália. A Austrália é o lanterna do grupo, né? E tem apenas um destaque, né? Que é o Thomas Edgar, o atacante que foi um dos que deu uma certa dificuldade ali para o Brasil. Mas mesmo assim, o Brasil está de azul, aí você está acostumado a ver a seleção de amarelo, mas nesse segundo jogo, o Brasil jogou de azul e aí terminando com o saque ali do Lipe. Do Lipe. Fazendo um ex. Que vem sacando muito bem. Fechando em 3 a 0. Na Superliga já vem sacando bem e está continuando sacando bem na Liga Mundial. O Lipe tem se destacado. Também é uma figura ali que também está disputando essa vaga. Ele está no espaço ali, apesar de não ser tão novo, tão jovem quanto outros que já estão ali. Ele tem se destacado. Ele e o Riad, por exemplo, também que é outro que chegou na seleção mais de 30 anos, mas está ali no bolo. Grande fase. Como todo mundo sempre diz, seleção brasileira, seja futebol, bôlei, handball, é momento, né? E eles estão vivendo um momento muito bom nos seus clubes. E alguns jogadores que jogaram bem, que nem sempre estão entre os titulares da seleção, o Éder, que até já é relativamente conhecido, mas nem sempre tem a oportunidade de jogar como titular. O Éder estava nesse segundo jogo que a gente pôde ver ali. Foi de parte do revezamento. Rafael, Lucas Ló e Felipe Líbero no lugar do Escadinha. Então a gente vê alguns nomes aí que nem sempre a gente está acostumado a ver nos jogos da seleção. Mas quando estão ali compondo o time. Ainda mais aproveitando a Austrália, que é um time relativamente mais fácil, então é bom para testar todos os jogadores, dar ritmo de jogo para a galera. É isso aí. O Brasil encerra a primeira fase agora no dia 2 e 3 de julho, já quinta e sexta-feira dessa semana, final dessa semana, contra a Itália. O Brasil já jogou contra a Itália lá na Itália, perdeu uma e ganhou outra, e agora encerra jogando contra a Itália em Cuiabá. Quinta e sexta-feira, Brasil e Itália, para fechar a primeira fase do Brasil. Já chegaram no Brasil, já estão aí, 31 horas de voo, chegaram cansados, não tem moleza não. Não, já estão treinando, o pessoal do voo aí não tem moleza não. O pessoal do voo aí é o pessoal de trabalho. É verdade, a Itália é sempre um adversário muito difícil. Gente, na semana passada, as meninas do Brasil foram eliminadas da Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas o Mundial segue firme, já está na fase semifinal. Só para a gente destacar aqui, não deixar passar batida, afinal de contas é uma Copa do Mundo, né? Nas quartas de final, os Estados Unidos ganhou da China por 1 a 0, eliminando a China, Estados Unidos sempre muito forte, passou para a semifinal. Foi um jogo bem disputado. A Alemanha e França, clássico das quartas de final, foi 1 a 1 no tempo normal, e nos pênaltis 5 a 4 para as alemães. A Austrália, que derrubou o Brasil, foi derrotada pelo Japão por 1 a 0, e a Inglaterra venceu do Canadá por 2 a 1. Então as semifinais acontecem da seguinte maneira, Estados Unidos e Alemanha, grande confronto dessa semifinal. Muito jogaço. A favorita deve sair desse jogo, né? Um jogaço que bola. Jogam hoje à noite, em Montreal, às 20 horas, no horário de Brasília, hoje à noite, às 20 horas, Estados Unidos e Alemanha. E na outra semifinal, Japão e Inglaterra, jogam amanhã às 20 horas também. Então você fica ligado. Interessante no jogo de Alemanha e França, que foi um jogão, né? Um a um, e quando foi para o pênalti, a mulherada estava batendo o pênalti com uma categoria, meu amigo. O que faltou no futebol brasileiro. Foi, exatamente. Não queriam falar de pênalti, já no Brasil. Foi, foi. As meninas bateram um bolão, e ali, infelizmente, uma última cobrança, né? Mas foi um... Elas realmente mostrando grande categoria. Estavam treinadas. Uma pena que o futebol brasileiro, infelizmente, dessa vez, não conseguiu chegar mais longe. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta o Atletas em Campo, o Campeonato Brasileiro e o UFC. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.